Alba, segundo inscrito, Soraya Manato. Senhora concorda. Senhora deputada, eu quero parabenizar a deputada Daniela do Vaguinho. Eu sou médica, ginecologista e obstetra, também é um colega, porque esse tema é muito importante, porque ele é a principal causa de infertilidade nas mulheres. São 50% dos casos de infertilidade das mulheres, são causadas pela endometriose. E essa doença causa uma alteração incrível na qualidade de vida delas, por causar dor, por causar sofrimento. E o diagnóstico pode ser precoce, sim, logo após a primeira menstruação. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápido será o tratamento e melhora muito a qualidade de vida dessas mulheres. Então, parabéns e isso que sirva para os municípios, estados e a União promoverem campanhas de conscientização para que esses diagnósticos sejam cada vez mais precoces. Parabéns, deputada. Deputado Hildo Rocha. Deputado Hildo Rocha. Deputado Hildo Rocha. Obrigado.